Nesse mundo de ilusões levei nada, só trapaceadas, pedras no caminho, horrores Entristecer minha mãe foi mancada, joguei tudo no nada, de rebelde eu sofri várias dores Eu não nasci bandido não, ninguém nasceu bandido Enquanto continua nessa, o nome anó que tá crescendo é tudo crime nascer O negócio que eu tenho pra falar é o seguinte, se nós tivesse medo de polícia nós não virava traficante Vem de semana no morro, firmou, vários olha tranquilão E lá eu, com paz e amor, fortalecendo o plantão Alegria rolava, a equipe montada de longe, olhando o bolador na minha namorada Vapor vendendo de tudo, tinha os manos do jogo, passavam-se entre os usos, usassem no morro Minha família ferida, com a vida que eu vivia, minha mãe angustiada, ela não merecia nada, 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 nada Nesse mundo de ilusões levei nada, só trapaceadas, pedras no caminho, horrores Entristecer minha mãe foi mancada, joguei tudo no nada, de rebelde eu sofri várias dores Vem de semana no morro, firmou, vários olha tranquilão, e lá eu, com paz e amor, fortalecendo o plantão Alegria rolava, a equipe montada de longe, olhando o bolador na minha namorada Vapor vendendo de tudo, tinha os manos do jogo, passavam-se entre os usos, usassem no morro Minha família ferida, com a vida que eu vivia, minha mãe angustiada, ela não merecia nada, 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 nada Nesse mundo de ilusões levei nada, só trapaceadas, pedras no caminho, horrores Nesse mundo de ilusões levei nada, só trapaceadas, pedras no caminho, horrores Entristecer minha mãe foi mancada, joguei tudo no nada, de rebelde eu sofri várias dores Eu não nasci bandido não, ninguém nasceu bandido, enquanto continua nessa O nome menor que tá crescendo é tudo crime nascer O negócio que eu tenho pra falar é o seguinte, se nós tivéssemos medo de polícia, nós não virava traficante Vem de semana no morro, firmou, vários olha tranquilão, e lá eu, com paz e amor, fortalecendo o plantão Alegria rolava, a equipe montada de longe, olhando o bolador na minha namorada Com a cor vendendo de tudo, tinha os manos do jogo, passavam-se entrusos, zoassem no morro Minha família ferida, com a vida que eu vivia, minha mãe angustiada, ela não merecia nada, 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 nada Nada, 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 nada Nesse mundo de ilusões levei nada, só trapaceadas, pedras no caminho, horrores Onde esquecer minha mãe foi mancada, joguei tudo no nada, de rebelde eu sofri várias dores Fim de semana no morro, firmou, vários olha tranquilão, e lá eu, com paz e amor, fortalecendo o plantão Alegria rolava, a equipe montada de longe, olhando o bolador na minha namorada Com a cor vendendo de tudo, tinha os manos do jogo, passavam-se entrusos, zoassem no morro Minha família ferida, com a vida que eu vivia, minha mãe angustiada, ela não merecia nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, 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 nada Ai, 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 ai Doisанный dendém, tu é bico, porra Tchau, 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 tchau.